Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita bem legal para vocês aqui, que é do Homo Progress. É bem simples, bem fácil de ser feito, você vai utilizar só esses produtinhos que estão aí e também a água. Eu estou utilizando esse detergente azul aqui, mas você pode utilizar qualquer um, não tem problema, tá? Estou utilizando o azul aqui porque o sabão em pó meu também é azul, então para ficar aquela cor mais ou menos parecida e com o que tem no mercado eu utilizo o detergente azul, tá? Mas você pode utilizar o amarelo, pode utilizar o transparente ou vermelho, não tem problema, tá bom? Aqui eu vou ter 500 ml de detergente, detergente do mercado, tá? Não fiz com detergente caseiro, utilize o detergente do mercado e você vai precisar também de mais 100 gramas de sabão em pó, que dá mais ou menos aí a metade do copo americano, tá? Então acho que todo mundo tem desse copinho aqui, ó, coloca mais ou menos a metade de sabão em pó e já pode utilizar, tá? Eu estou utilizando o sabão em pó da marca Brilhante, que é o que eu mais uso aqui em casa, ele também não precipita, mas caso precipite aí na sua embalagem, depois basta você agitar ele que vai ficar, vai ser misturado de novo o teu sabão líquido, tá bom? Então a gente vai precisar de 500 ml de detergente, 100 gramas de sabão em pó e mais 500 ml de água quente. Pessoal, o importante é que essa água esteja bem quente mesmo, ferva essa água aí, na hora que tiver a embulição, você utiliza ela. Pra quê? Porque quando a gente coloca água quente aqui dentro, ela vai dissolver mais rápido o sabão em pó e vai evitar que ele precipite depois na sua garrafa, onde que você for colocar, tá bom? Você coloca água muito fria, o que vai acontecer? Muitos dos sais aqui, que são muito pesados, eles acabam precipitando e descendo no fundo da garrafa, tá bom? Aqui tem o triplifosfato de sódio, tem o sulfato de sódio, tem o bicarbonato de sódio, tudo produtos fortes que eles colocam pra fazer o sabão em pó. Então muitos deles são pesados, mais pesado que a água, mais pesado que o detergente, e acabam descendo no fundo, tá bom? Então vamos começar aqui nessa receitinha. Então deixa eu pegar água quente. Aqui tem um recipiente, eu vou colocar 500 ml de água, 500 ml de detergente, que é um detergente inteiro, e 100 gramas de sal, tá? Deixa eu pegar água quente aqui, só um pouquinho. Então eu já tinha pré-aquecido aqui a água, tá? Então eu tenho 500 ml aqui de água quente, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Pode ser aqui embaixo um pouquinho, pessoal, por causa do vapor da água, tá? Deixa eu colocar 500 ml certinho aqui. Ó, 500 ml certinho de água. Ela tá bem quente. Então aqui, ó. Olha só, vocês podem ver que ela tá com vapor. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o sabão em pó, 100 gramas de sabão em pó. Vamos misturar aqui, ó. Pessoal, é bem simples, bem fácil de fazer esse homoprogressos aqui, tá? Pra vocês terem ideia, eu inventei essa receita aqui, acho que foi em 2018, que eu inventei de vários outros canais que copiam a minha receita, e fazem até hoje. Mas essa receita é minha, de 2018. Assim como o Vênish caseiro, também fui eu que inventei em 2018. Hoje em dia, muita gente utiliza a receita que eu já fiz no canal em 2018, tá bom? Então aqui ele tá quente ainda, ó. Aqui ele já tá praticamente dissolvido. Dissolveu bem rápido, porque a água tava bem quente. Então aqui já tem praticamente, pessoal, todos os sais que a gente precisa pro sabão líquido. Tem o bicarbonato, aqui dentro tem o sulfato de sódio, tem o triplo fosfato de sódio, tem outros sais também na composição do sabão em pó, tá? Então na mistura agora com o detergente, a gente vai fazer um ótimo aí sabão líquido. Então deixa eu abrir aqui. Pessoal, esse detergente aqui, eu comprei no mercado, tá? O azul tem essas duas marcas, tem essa daqui e tem também a Minuano, se eu não me engano, também tem o detergente azul, tá? Mas você pode utilizar qualquer detergente, não tem problema. Tô aqui, pessoal. Agora vocês vão ver a mágica, ó. Ele tá bem líquido, tá vendo? Ó. Então agora ele vai engrossar quando a gente coloca o detergente. Coloca e vai misturando dessa maneira aqui, ó. Vocês podem ver que já tá engrossando. Olha lá. Tá vendo? E eu não coloquei todo o detergente ainda. A gente vai fazer uma quantidade aqui pra um litro do sabão líquido. Pessoal, vocês viram que é bem simples, bem fácil. É questão de minutinhos aqui, segundos, praticamente, a mistura do produto. E já tá pronto o nosso sabão líquido. Olha só. Vamos ver a viscosidade dele como é que ficou. Deixa eu misturar mais um pouquinho. Olha que maravilha. Super indico vocês fazerem, pessoal. Deixa eu colocar pra cá. Vou pegar um becker aqui pra gente ver a viscosidade como que ficou, tá? Olha só que lindo. Olha. Ficou bem grosso. Bem bonito mesmo, ó. Pessoal, vocês viram que é bem simples, bem fácil de fazer o homoprogress aí na sua casa, tá bom? Pessoal, então é isso. Agradeço a todos. Peço pra quem não é inscrito no meu canal no YouTube. Se inscreva aí, canal Paulo Adriano Lima. E me encontre também lá no Instagram. Lá no Instagram, lá bombou vários vídeos meus. Eu tive mais de 50 milhões de visualizações. Minhas visualizações nos últimos 30 dias. Então, vários vídeos meus bombaram lá. E eu ganho uma quantidade muito grande lá de seguidor. Então, quem não é inscrito ainda, me segue lá no Instagram. Me siga lá. Arroba. Paulo Adriano Lima 5, tá bom? Tô fazendo alguns vídeos também no meu canal no Facebook. Você pode encontrar lá o canal Paulo Adriano no Facebook, onde eu tô colocando também alguns vídeos, tá bom? Então, obrigado a todos e até a próxima.